Por hoje, para falar da entrega agora, depois da completação, ao vivo aqui, o presidente do e-mail novamente, é, satisfação, de fato, agora as casas estão na mão dos beneficiados. Exato, esse é um momento de festa, de alegria, em que nós temos que agradecer ao nosso bom Deus por ter nos dado forças para chegarmos até aqui, saúde, e agradecer principalmente também aqui, a nível de cidade, São Miguel das Matas, a parceria com a prefeitura, o prefeito Zé Renato, com a Mata Ecol, na pessoa de Ivan, com o Aldo Cintra, na pessoa de Aldo Cintra, da Cisa, também o Banco do Brasil, todos esses parceiros juntos fazem com que esse momento se concretize, realizando o sonho das pessoas em terem a sua casa própria. Parabéns, São Miguel, parabéns a vocês por fazer a cobertura da imprensa. Muito obrigado.